Olá, aqui quem fala é Dereck França. Eu estou passando aqui para desejar uma vida longa e próspera ao Brazilian Space Blog pelos seus 15 anos de existência e que continue compartilhando com as pessoas assuntos sobre ciências e tecnologias espaciais do Brasil e do mundo. E também gostaria de parabenizar os senhores Duda Falcão e Rui pela condução do blog durante esse período. Meu grande abraço, Brazilian Space, 15 anos, espaço que inspira, informação que conecta. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos e estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho